Agulha, asa. Você sabe como usar, quando usar e pra que usar? É o que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e aqui nesse canal você aprende modelagem, corte, costura, sem cálculos matemáticos. Na verdade a gente aprende muito mais, né gente? Tem dica toda semana. Então já se inscreve aqui no canal se você tá iniciando, se você gosta de costurar, se você tem dificuldade com modelagem, que eu tenho certeza que vão ter dicas preciosas aqui pra você. E hoje a gente vai falar de uma dica que as iniciantes, por exemplo, não conhecem. Muitas pessoas me mandaram essa dúvida. Poliane, o que é a tal da agulha asa? Como que eu vou usar? Serve em qualquer máquina? Então hoje a gente vai aprender, gente, a usar essa agulha. Tá dando pra ver nada aqui, né? Mas vou comparar aí as duas, ó. Vejam ela comparada com uma agulha comum. Olha a diferença. Como o nome mesmo já diz, ela tem uma asa. Então ela tem essas asinhas aí na lateral. A parte de cima é igual, tá? Ela vai encaixar em qualquer máquina doméstica. Então essa asinha serve pra quê? Pra fazer um buraquinho no tecido. A gente vai furar o tecido com ela. Ah, Poliane, mas a outra agulha não fura? Fura. Mas essa faz um buraquinho diferente. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha que lindo. Esse aqui é o trabalho dela. Deixa eu clarear aqui, deixar um pouquinho mais. Aí, agora vocês estão vendo certinho, né? Gente, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Fica uma graça. Então ela serve pra fazer o falso ponto a jour. Por que que falso ponto a jour, Poliane? Porque o ponto a jour, pra quem não sabe, é aquele ponto que eles abrem, eles desfiam o tecido, eles amarram, né? É feito manualmente. Então aqui a gente vai fazer um ponto a jour à máquina. Então a gente já vai responder uma pergunta, uma dúvida. Porque eu tenho certeza que vocês vão mandar. Poliane, posso usar em qualquer máquina doméstica? Poder, até pode. Ela vai funcionar em qualquer máquina doméstica. Porque a parte de cima dela aqui é igualzinha. Ela é redonda e a parte de trás é achatadinha. Então ela vai encaixar em qualquer máquina doméstica. Só que tem um detalhe, gente. Vocês observaram aqui que a gente usou os pontos decorativos, ó. A gente usou os pontos decorativos. Então se a sua máquina não tem ponto decorativo, se a sua máquina é só reta, ou se você tem, por exemplo, a mini máquina, que já tem os pontos pré-selecionados, talvez ela não fique tão bonita. Poliane, posso usar no zigue-zague? Vou mostrar pra vocês também como que fica no zigue-zague. Então se você tem uma que faz o zigue-zague, você vai poder usar. Mas já adianto que pra ficar com esse efeito aqui, a gente vai usar os pontos decorativos da máquina. Então agora vamos pro passo a passo. Vou mostrar pra vocês como que faz, como que você faz a regulagem pra chegar aqui nesse resultado. Ah, Poliane, posso fazer em qualquer tecido? Não, vou explicar aí pra vocês também. Porque tem que ser tecidos que tem a trama mais aberta. Esse aqui é o algodão cru, tá? Fiz aqui no algodão cru. Fiz esse aqui num tricoline, ó. Mas era um tricoline mais fininho, tá, gente? Então olha, no algodão ele fica super bacana. No linho, ele é super indicada pra usar no linho. Mas em alguns tecidos que a trama seja bem fechada, talvez não fique tão bacana. Então agora a gente vai ver aí o passo a passo de como fazer a regulagem e o resultado, né, pra vocês. Que ele fica maravilhoso. Então vamos pro passo a passo. Então a gente vai começar aqui, gente, fazendo a regulagem. Eu escolhi esse ponto decorativo aqui. Por quê? Porque ele faz várias vezes o ponto no mesmo lugar. Mas depois a gente vai testar alguns outros, tá? Então eu coloquei aqui, o meu tem o seletor automático. E vou deixar aqui na minha maior largura. Outro detalhe. Observem aqui que tá vindo uma linha lá de trás, né? Do nosso suporte. E eu coloquei outra aqui. Eu não tinha linha de pês-ponto. Então já fica a dica. Quando você não tem linha de pês-ponto, você pode usar duas linhas comum. Passei elas juntas, tá? Por que, Poli, ali você tá usando duas linhas? Porque ele ainda vai ficar mais grosso a parte ali da costura. Fazendo que forme ainda mais os buraquinhos. Tô usando a linha branca e vou usar os tecidinhos, ó. Separei alguns tecidos aqui, branco também. Antes que vocês façam, Poliane, coloca aí uma linha que dê pra gente enxergar. Gente, o ponto ajur, esse pontinho aqui, né? O nosso falso ajur. A ideia dele é aparecer o buraquinho. Não é pra aparecer a linha. Então, a gente vai usar o branco exatamente por isso. Usem a mesma cor do tecido. Que é isso que vai dar a graça aí do seu ponto. Então, eu vou começar aqui fazendo no tricoline. O tricoline, observe que ele tem uma trama fechada, tá? Ele não é uma trama tão abertinha. Como eu falei pra vocês, ele fica melhor em tramas mais abertas, como o linha. Mas a gente vai testar aqui em vários tecidinhos. Então, eu vou colocar aqui. Pra colocar a agulha normal, tá, gente? Eu deixei ela colocada ali, ó. Mas não tem segredo. Mesma coisa. Só presta bem atenção se ela chegou até em cima. Por causa daquela asinha, pode ser que não chegue. E aí, ela vai bater embaixo. Então, presta atenção se ela tá bem encaixadinha. E aí, é só costurar normalmente. E a linha também eu passei junto, as duas, tá? E coloquei as duas na agulha. Posso fazer com uma linha só, Polini? Pode, claro que pode. Só coloquei com duas pra dar o efeito ainda mais bonito. Vou começar a minha costura aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha que coisa mais linda. Vejam que a gente não consegue enxergar a linha. Por mais que estejam duas, ó. Não dá pra ver direito, né? Porque a graça é exatamente os buraquinhos. Olha só que lindo que ficou. Vamos testar com outro bordadinho? Deixa eu encaixar aqui novamente. Vou testar com outra aqui, ó. Eu tava usando esse aqui. Agora, eu vou colocar nesse aqui. Que é mais fechadinho. Pra gente ver aqui a diferença, tá? Vou colocar nesse aqui no preto, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha regulagem. Vou voltar aqui entre o zero e o um e deixar na maior largura mesmo. E agora, a gente vai testar com outro bordadinho. Por isso que eu falei pra vocês. Se vocês fizerem... Vamos testar depois no zigue-zague. Pra quem só tem máquina zigue-zague, pra vocês verem também como fica. Que ela também vai ficar o desenho. Mas, com o bordado, ela fica ainda mais bonita. E não é todos os bordados que vai dar certo, tá? Alguns ficam melhor. Quem tem aquele que parece... Como se fosse um asterístico, que é uma bolinha. Aqui ele fica perfeito, gente. A minha máquina não tem. Mas, se você tiver, vai ficar ainda mais bonito. Deixa eu ver aqui. Tá em bolas. Minha linha. Deixa eu tirar aqui. Nesse pontinho... Deixa eu tirar aqui, que prendeu a minha linha. Ai, consegui. Nesse ponto, ele não ficou tão bonito. Então, isso que eu falei pra vocês. Ele não vai dar certo em todos os pontos. Olha aqui, ó. Ele fez os buraquinhos, mas confesso que esse outro aqui ficou muito melhor. Por quê? Ele prefere pontos que furem. Que ele passe longe, né? Que vai fazendo os buraquinhos. E não pontos de preenchimento. Esse ponto era um ponto de preenchimento. O que é isso? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vejam aqui que nossos pontos azuis... Esse aqui, esse aqui, esse aqui... Eles só vão pro lado e voltam. Como se fosse um zigue-zague. Formam desenhos, né? Esse que a gente usou. Mas eles não são fechadinhos. Já os pretos, ó. Vejam que eles têm preenchimento. Então, os pontos com preenchimento não ficam tão bonito. Vamos testar com outro? Vamos testar agora com o zigue-zague primeiro? Antes da gente ir pro próximo pontinho, ó. Coloquei no zigue-zague... Vou colocar no zigue-zague comum. E vamos testar ela aqui no zigue-zague pra ver se dá certo. Pra quem não tem máquinas aí com pontos decorativos. Pra vocês estarem podendo usar também. Tentar deixar vocês bem pertinho. Aqui tá difícil de focar, porque a linha é branca, o tecido é branco, é tudo branco. E aí, a máquina não... A câmera não quer focar. Mas vamos lá. Então, esse aqui do preenchimento não ficou tão legal. Agora, a gente vai testar com o zigue-zague comum. Eu vou começar aqui a minha costura. Deixa eu deixar ele mais larguinho, que tava bem estreitinho, né? Aqui no zigue-zague comum também não ficou ruim, não, gente. Ó. Olha só. Mas vejam a diferença. Olha como esse ponto aqui, ele fez vários buraquinhos. Deixa eu chegar um pouco... Afastar um pouquinho pra vocês verem melhor. Olha só a diferença. Então, aqui o zigue-zague comum. Aqui o nosso ponto decorativo. Vou mudar novamente aqui o ponto decorativo. Vou colocar nesse outro aqui, que também faz vários pontinhos, tá? Ele é um ponto pré-selecionado. Então, vou colocar no S1 e deixar na maior largura. E vamos testar ele aqui também, pra gente ver como que fica. Então, vocês viram que mudando o ponto, ele muda totalmente aqui, já, o desenho. Por enquanto, estou fazendo só no tricoline. Mas depois eu vou testar pra vocês em outros tecidos, tá? Esse é um pontinho que não tem preenchimento e vai para os lados. Já fiz um pedacinho aqui, vamos ver como é que ficou. Também ficou bem bacana. Deixa eu tirar aqui, cortar aqui minha linha. Encurrar um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha como que ficou. Olha que lindo que ficou. Olha de longe, gente. Vocês já pensaram fazer isso numa bata? Numa saia? Vocês podem fazer numa barra. Na barra aí todinha, por exemplo, de uma saída de praia. Esses tecidos mais finos. E olha como fica lindo. Então, a graça aqui, a gente não consegue enxergar a linha, né? A graça aqui mesmo é o buraquinho, tá? Então, o ponto a jura é isso aqui. É fazer o buraquinho. Então, aqui não é o ponto a jura mesmo, né? Porque o ponto a jura é amarrado. Mas a gente consegue fazer o falso ponto a jura que fica perfeito. Numa camisa, isso aqui ficaria lindo. Como se fosse um entremeio. Vamos testar em outros tecidos? Então, vou voltar aqui a minha máquina. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. E mostrar pra vocês os tecidos que eu separei aqui pra gente testar. Ó, aqui eu tenho um pedacinho de tergal. Então, o tergal, ele é bem fechado, ó. Bem fechadinho a trama. Então, vamos testar nele pra ver se fica bonitinho, né? Se ficar legal, a gente poderia fazer, por exemplo, fronhas aí pra fazer as coisas pra nossa roupa de cama, né? Fronhas, lençóis. Ia ficar perfeito. Mas vamos testar. Eu voltei ele naquele primeiro ponto que a gente tinha feito, que deixou mais aberto. Continuo com as duas linhas. Já fiz aqui. Vou mostrar pra vocês. Vejam que aqui no tergal ele não ficou tão aberto. Ficou bonito? Ficou bonito também. Mas eu vou comparar aqui pra vocês ele no tricolinho. Olha a diferença, gente. Vejam que aqui, por causa da trama do tecido ser muito fechadinha, ele não aparece bem certinho os buraquinhos igual nessa. Então, deem preferência por tecidos com a trama mais abertinha, tecidos mais finos. Vou mostrar um aqui pra vocês que fica perfeito. Pra quem faz aí costura criativa. Vocês podem estar usando fraldinhas de bebê. Peguei aqui um pedacinho, ó. É aquela fraldinha, tá? E aqui é aquela barrinha onde a gente faz pintura, bordado. Eu vou mostrar pra vocês que esse aqui fica maravilhoso. Poliane, posso usar a linha colorida? Até pode, gente. Mas eu confesso que eu prefiro usar na mesma cor do tecido. Pra graça mesmo ficar nos buraquinhos. Continuo com o mesmo ponto. Aqui eu já fiz. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Olha que bonitinho, gente. Às vezes você quer dar um presente pra alguém. Às vezes não sabe se é menino ou menina. Vocês podem fazer uma fraldinha branca. Uma naninha. E depois bordar toda a fraldinha com esse detalhe. Olha que lindinho que ela fica, ó. Vai chegar bem pertinho aqui pra vocês verem. Ó, a trama dela. Toda cheia de buraquinhos. Ficou uma belezinha. Vamos testar em outro tecido. Aqui eu tenho um linho, ó. Uma saia de linho. E eu vou testar. Não tinha aqui a linha a mesma cor. Então, vamos no branco mesmo. Aqui vocês vão ver também a diferença quando a gente usa uma linha que não é na mesma cor do tecido. O linho, ele tem uma trama bem mais aberta. Então, ele vai ficar bem legal. Mas vocês viram que o tricoline era fechadinho. E ficou bacana, né? Eu gostei bastante. Deixa eu cortar aqui. Mostrar pra vocês. Olha aqui no linho que bonito que ficou. Pra vocês só terem a barra. Deixa eu focar. Olha, gente. Gente, que lindo. Aqui eu usei o branco. O meu linho era uma cor cru, né? Mas ficou bonito também. Onde que a gente não pode usar, Poliane? Vou mostrar aqui pra vocês em um tecido que não daria muito certo. Seria o caso, por exemplo, do cetim. Por quê? O cetim, ó. Tem a trama totalmente fechada. Então, o que que vai acontecer? Quando aquela agulha que é larga entrar aqui, vai fazer o buraquinho? Vai fazer o buraquinho, claro. Mas ela vai, digamos assim, que ela vai arrebentar alguns fiozinhos da trama do tecido, né? Então, ela vai furar e ela vai estragar o tecido e puxar fio. Então, não fica um acabamento tão bonito. Então, não usem em tecidos assim mais delicados. Tecidos muito, apesar de ser fino, né? Falei pra vocês usarem tecido fino. Mas com trama muito fechada. Vocês viram que quanto mais aberta a trama, mais bonito fica. Mas vou testar aqui, ó. Aqui ela já puxa o fio, ó. Eu já falei pra vocês, nunca podem usar, né? Agulhas grossas no cetim, que ela puxa fio. Ela puxa pro lado. Então, fica um acabamento não tão bonito. Tô usando o mesmo ponto. E agora vocês vão ver aqui a diferença do acabamento, gente. Olha no cetim como é que ficou. Olha. Tá dando pra ver a hora que brilha, dá pra ver certinho, né? Olha como ele puxou o fio do cetim. Olha como ele não ficou bonito. Apesar dele fazer também, deixa eu chegar pertinho aqui, dá um zoom. Ele fez também os buraquinhos. Mas, esteticamente assim, não ficou legal. E a mesma agulha, o mesmo ponto. E olha a diferença dele. Opa, tá aqui, pelo avesso aqui. Olha a diferença no tricoline pro cetim. Então, escolham aí tecidos que sejam finos. Ou pode ser grosso como o linho. Mas, no caso do linho, com a trama mais aberta. Que aí vocês vão conseguir um acabamento muito mais bonito. Como se fosse mesmo um entremeio. Então, evite esses tecidos mais delicados. Então, é isso, pessoal. Se ficou dúvida, deixa nos comentários. Ah, um detalhe. Deixaram nos comentários esses dias. Esse é o único canal que ninguém responde nos comentários. Mito! Isso é mentira, gente. Eu respondo vocês sim. Inclusive, quem me perguntou sobre essa agulha foram vocês. Vocês deixaram lá, num vídeo curto que eu fiz, perguntando como usar. Então, eu tô aqui respondendo. Mas, eu costumo dizer, né? Que uma dica boa é uma dica compartilhada. Então, em vez de eu ir lá escrever nos comentários. Principalmente quando são vários comentários. Eu vejo os comentários. Eu analiso os que eu posso ajudar vocês. Os que eu consigo, né? Porque eu não sei de tudo também. E eu respondo vocês com vídeo. Porque, dessa forma, a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha. Então, assim, eu consigo chegar em mais pessoas. Ajudar mais pessoas. E tirar mais dúvidas. Então, eu respondo sim, queridas. Pode deixar aí a sua dúvida que eu vou responder. Mas, vai ser num vídeo. E dá uma olhadinha também nos vídeos passados. Porque, pode ser que a sua dúvida já tenha sido respondida. E, pra você não perder nenhuma dica. Se inscreve aqui, né? Aciona aí o sininho da notificação. Pra você não perder. E deixa seu like se você gostou. Porque eu amei, gente. Simplesmente, olha. Lindo, né? Que vocês acham da gente fazer uma camisa? Um vestido? Ai, vai ficar lindo. Façam aí. Depois vocês me contam aqui também no comentário. Beijinho no coração. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 E aí Tchau! Tchau, tchau.